Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão Vem Magalenha Rojão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra friar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra friar Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Sous-titrage Société Radio-Canada